I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Cheguei, cheguei! Tananana, vai! Tananana, seguei, cheguei! Tananana, se contou mais, se contou mais! Oi, que delícia! Que calcinha é essa? É a Juventina, em homenagem a toda Juventina, seguidoras do canal, e a nossa querida Juventina lá da França, que está em todos os grupos, porque ela é dessas. Ju, você é top! Ela está no grupo de lingerie, ela está no grupo de peça sexy, ela está no grupo de moda praia, ela não perde nada! Ela é o luxo! É o luxo! E o luxo! E, o que mais a gente vai falar? A modelagem está disponível, o Sutiã Juventina já foi feito aí, né? Já foi gravado. Ele ganhou na votação lá do grupo de lingerie, olha que coisa mais gostosa! Olha essas costas, meninas! Olha que delícia! E essa renda de cílios, Jennifer? Essas costas aqui, Jennifer, já mostrou? Essa renda de cílios... Que lindeza! É lá da Dona Monde, meninas! É gostoso! Lembrando vocês que tem todas as cores dessa renda! É maravilhosa! É maravilhosa, super sofisticada, muito linda mesmo! E outra coisa, lá na Dona Monde você encontra todos esses aviamentos, eu não sei o Siree, né? Porque o Siree nós compramos aqui na cidade, uma loja de tecidos na cidade, mas esse elástico, né? O fitness você encontra lá, tem várias cores, tá? Essa plaquinha linda, maravilhosa, você consegue fazer ela lá com Dona Prisma. Prisma X, faz com seu nome, sua logo. Esse aqui tá escrito Lucene Nunes. É o luxo. Topíssimo! E, meninas, vou falar pra vocês aqui, esse aqui é Siree, né? Mas você pode tá substituindo ela pela microfibra, inclusive a gente vai fazer ela agora na microfibra, porque eu não tenho Siree na Corromance. E eu vou tá usando esse elástico fitness aqui na Corromance, então a gente vai fazer ela na microfibra. Vamos lá pro nosso corte? Olha que delícia! Olha o espetáculo dessa renda! Ui, que coisa, mas ficou doida! Olha os cílios! Que delícia! Dona Monde está arrasando nessas rendas, viu? Olha que linda! É uma trama mais linda do que a outra. Lembrando vocês que nas suas compras acima de R$200, eles o quê? Racha o freche com você. E isso não é promoção, tá? Não é, porque eles são o luxo. Então, você vai pegar a sua rendinha aqui e vamos tirar aqui as nossas costas, ó. Ó, casei aqui, minha renda aqui, ó. Tá casado e fala da Dona Prisma aí, gente. Lá na Dona Prisma você também consegue acessórios lindos pra ficar suas peças mais lindas ainda. Eles trabalham com plaquinhas personalizadas, eles trabalham também com pingentes, com strass, também pra calcinha sexa aí no dia dos namorados. Ele está tendo uma coleção maravilhosa aí pra você colocar no seu fio, né? Mais sensual, mais bonito. Tem uma que eu adorei. Qual foi? Faz um pix. Faz um pix. Tem muitas novidades, dá pra você aí colocar nas suas peças, no seu sutiã. Eles também trabalham com acessórios pra moda praia, tá? Pra você colocar aí nos seus biquínis. Muito lindo, muito sofisticado. E sem contar que isso, gente, agrega um valor estético na sua peça que você não tem nem noção. Duas vezes as postas. É verdade, ele é o luxo. É o luxo. Maravilha. E se você quiser personalizar aí, ele ainda faz tudo personalizado. Ele trabalha nas cores dourado, né? Banhada ao ouro. E também no prateado. E também no prateado. É o luxo. Eu gosto de sempre deixar o biquinho sobressaindo. Depois lá a gente faz, encontra direitinho. Se passar a gente refila. Não tem problema isso não. Aqui. Contorna direitinho aqui, ó. Pronto. Põe um alfinete caso você tá fazendo sombra aqui, porque já tá de noite. E aqui a gente trabalha de dia e de noite. Se você quer alcançar a vitória, você tem que se esforçar. Não é esse negócio de ficar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não é verdade? Acontece assim não. Não é assim que a banda toca não. Aqui você quer as coisas? Então, objetivo aí, foco, determinação. E vamos que vamos. Essa parte aqui a gente vai cortar uma vez na micro, a frente. Pode ser também no cirrê, mas... Você tendo o tecido aí com elasticidade, você pode tá usando... É, pedaço de... Bote aqui certinho. Como... Sempre olhe embaixo pra ver como é que tá a situação. Tá boa aí, gente, pra iluminação? Uhum. É mesmo? Não tá aquela coisa topíssima que nem o dia, né? Mas dá pra visualizar bem. Ah, se dá, então, vambora. Contorne aí, ó. O importante é trazer conteúdo pra essas meninas maravilhosas. Tô gravando aqui porque a gente já tá quase perto do... Do próximo clube. Do próximo clube. E eu ainda tô fazendo os moldes do clube passado. Que eu deixei... Não o de compromisso, né? Que o de compromisso eu sempre gravou no dia ou um dia depois. Mas... Os demais a gente vai fazendo ao longo do mês. Exatamente. Cortei. Agora, o fundo a gente vai tirar uma vez no cirrê ou na microfibra aqui nesse caso. E uma vez a gente vai tá tirando no... Deixa eu pegar aqui um retinho aqui. Uma vez no cirrê ou na microfibra e uma vez no forro de algodão. Posicionei direitinho. Dobrei aqui. Não precisa deixar margem de costura. Tem gente que vem me perguntar, Ô, Lu, eu tenho que deixar margem de costura, tipo, meio centímetro? Não. Já tá tudo certinho o molde. Já tá tudo incluso. Agora eu vou pegar meu forro de algodão ali pra gente tirar o forro. Ali meu forro de algodão. Todo esse tilingadinho. Vou tirar aqui. Aí esse que tá dentro da garrafa. Lembrando você que quer participar do nosso clube, tem o de lingerie, tem o de sol de praia e sol de peças sensuais, tá bom? Lembrando pra quem quer participar dos três, tem descontinho. Então, se você tem interesse de saber mais sobre o clube da Luluzinha, na verdade, os clubes, é só você aí entrar pelo link que vai estar fixado no primeiro comentário. Caso você também tenha interesse na modelagem, é o mesmo link. Exatamente. Tá aqui uma vez a frente, uma vez o fundo e uma vez também no forro de algodão, lateral das costas e as nossas costas duas vezes também na renda. Eu não gosto de cortar, eu gosto de já fazer diretamente na peça. A gente podia fazer nesse mesmo vídeo, Jane, o que você acha? Vamos, vamos. Então, bora lá. Aqui na reta, minhas lindezas, bora fechar logo aqui. Já está, né, direito com direito e a gente vai estar fechando aqui, ó. Eu gosto de dar uma esticadinha na renda pra poder não correr o risco de estourar. Prontinho, verifica se pegou todos os... Essa renda, você vê aqui, é meio parecendo que está com buraco, né, mas é a trama dela mesmo. Mas, pra evitar, eu vou dar uma comidinha aqui. Eu tô achando que ela tá com buraco muito grande. Nem que eu coloque a etiqueta P nela. Boitões? Boitões, boitões. A gente reserva... Ah, não, bora colocar logo aqui a... Não. Vamos colocar logo aqui a nossa palinha da lateral. Ó. Direito com direito. Direito com direito. Aqui eu já vou deixar meu arremate. Bote direito com direito aí. Casamento tem que ser o quê, Jennifer? Perfeito. Se não for perfeito, é o quê, Jennifer? Engasgou? Ué, não sei dessa aí, não. Ha, ha, ha. Essa aí também é nova. Se não for perfeita, é imperfeita, minha bichinha. Olha esse encontro aqui, dá licença. Fuck. Olha isso, Brasil, Venezuela, Chile, Colômbia. França. Agora, você pega o outro lado, a mesma coisa, ó. Isso aqui é plano de corte, viu? Receba as dicas aí nos seus... Ué, deixa eu puxar aqui a cordinha. A cordinha, deixa eu pegar um pedaço de retalho. Travei. E a gente vai colocar aqui, ponta com ponta. Vamos fazer esse casamento perfeito, porque se ele não for perfeito, a gente vai ter que fazer ele perfeito. Ó. E agora... Então, pronto. Ficando assim, a gente vai reservar. E agora a gente vai tá pegando aqui a nossa frente. Tá de noite, mas a gente enxerga. Pega aqui, ó. Direito com direito. E o fundo direito com avesso. Tem erro, não. Costura do lado do fogo de algodão. Por quê? Por conta da elasticidade da microfibra. Isso. Dá uma olhada pra ver se pegou todas as costuras, ó. Tá todo embutido. Agora a gente vai passar uma costurinha unindo. Unindo. Vocês que ficam aí nas madrugadas me assistindo aí. Muito obrigada pelo carinho. Viu? Nós sabemos que vocês ficam maratonando a gente de madrugada. É o luxo. Porque nós sabemos que pra algumas é o único tempo de assistir nossos vídeos. É, nas madrugadas. Aquele dia de insônia. Né? Aquele remédio que você tomou e que não fez efeito. Que seu organismo já tá aí acostumado. Ou até mesmo porque é o único tempo que elas têm, manhã. Viu que profundidade. Eu vi. Fica botando aí o tempo para as meninas. Nós sabemos que vocês estão aqui porque foi o tempo que vocês tinham pra estar. Não tem remédio, não. Ou tem. Aquele rivotril que você foi tomar aí e que você toma 20 gotas, mas só tinha duas. Para com isso. E aí você não conseguiu dormir porque o seu corpo já tá aí acostumado. Eu sei. Quase vi de gotinha. Minha prima que fala assim, Lu, eu tô tomando 15 gotas de rivotril, mas 3 horas da manhã eu não consigo dormir mais. Eu falei assim, moça, vai lá pro Se Transforme Costurando. Fica perdendo tempo aí. Ou senão vai ler a Bíblia. Que eu tenho que dar sono na hora que você começa a ler a Bíblia, viu? Aqui na galoneira, a gente vai tá passando o nosso viés. Eu tô usando o viés 16 milímetros. Dando uma leve tensionada. Pouca coisa pra não franzir sua peça. Se não, você vai alterar o tamanho da sua peça. Prontinho. Aí você faz a mesma coisa do outro lado. De volta pra overlock. A gente vai fechar uma lateral. Deixa eu já, deixar aqui já arrematado. Vou colocar aqui pontinha. Acerta aqui embaixo. O que sobrar em cima a gente refila. Gostoso. Aí agora a gente vai fechar logo também o fundo. A outra lateral tem que ficar aberta porque a gente precisa pra tá passando o nosso elástico fitness. Deixa grande pra gente arrematar. Vamos lá. Aqui na galoneira a gente vai tá fazendo esse processo aqui. A minha até passou um pouquinho lá, mas não deixe acontecer isso porque é desperdício. E você só vai, ó, dando uma firmada no seu elástico. E passando, aqui eu já vou colocar minha etiquetinha aqui, centralizadinha aqui, ó, no meio da costura. O que sobrar de renda pra cima, a gente refila sem problemas, ó. E as vezes na hora que a gente puxa, ó. Agora a gente já vai pra parte da frente. Mesmo sistema, ó. Essa, não gosto muito de trabalhar com essa microfibra. Ela é de poliéster. São os retalhos que eu comprei. E como ela tava mais no tom do que a outra. Mas eu não gosto de trabalhar com ela, não. Prontinho. Agora a gente vai fechar lá na overlock e boas. Agora aqui você vai pegar as suas laterais e colocar aí, ó, ponta com ponta, elástico com elástico. Microfibra com microfibra. Ó. Começou? Já vem pra cá, ó. Coloca aí certinho. Agora já vem pro final, já coloca aí sua, sua rendinha. Prontinho. Agora a gente vai na reta arrematar. Agora aqui você vai em tudo quanto é emenda. Ó. Emenda. Vai aqui no fundo. Faz também a mesma, em processo, ó. Boas. Tira as linhas aí. Agora. Do outro lado a mesma coisa. Aí você vai colocar aqui lateral com lateral, costura com costura. E a gente vai achar o quê? O meio. O meio da frente que a gente vai tá colocando o nosso lacinho. Bote aqui certinho. Prontinho. Vou usar aí um chanelzinho lindo. Aquele mesmo processo. Colocou aqui, centralizou o meio. Ribou a perninha. Colocou. Cuidado com o seu... Não. Suas costas não estiverem embaixo aí. E você acabar costurando. E depois, pra você... Tirar... Vou na mesa. Olha que delícia. Olha que coisa mais gotosa. Eu não gosto do... Da microfibra de poliéster. Porque ela é muito fininha. Aí a gente passa o viés. O viés, por mais que coloca com pouca tensão, ele coloca e começa a engrugir. Não gosto. Olha as costas. Olha que linda. Olha os cílios. Que coisa mais gotosa. Então tá aí a calcinha juventina. Compartilhe, comente, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. A modelagem tá disponível no PMG e GG. E vamos que vamos.